Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário, like e subscrevam o canal. Muito obrigada. O ator Rogério Samora continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Amadura Sintra, desde 20 de julho, devido a uma paragem cardiorrespiratória nas gravações da novela Amor Amor da SIC. Segundo notícia à revista TV Sete Dias, Rogério tem uma cadela e o seu primo já tentou levar roca para visitar o dono. A família de Rogério Samora tentou levar a cadela deste ao hospital, contudo o animal foi impedido de visitar o dono. Carlos Samora, primo do ator, quis levar roca para ver se havia alguma reação emocional, mas a unidade hospitalar não permite a entrada de animais. Carlos disse ainda a outra publicação, a Nova Gente, que já tentou de tudo para ajudar o ator a recuperar a consciência. O primo de Rogério Samora declarou, e passo a citar, já lhe meti música, já o meti ao telefone, já tentei de tudo. O que Carlos mais desejava mesmo era levar a pastora alemã de Rogério Samora até junto dele. O Rogério adora-a e toda a gente sabe que os animais podem ajudar, mas o Hospital Amor Amor Sintra, por ser público, não permite a entrada de animais. Muitas informações têm surgido sobre o estado de saúde do ator, contudo é através de Carlos Samora que se sabe o real estado de saúde de Rogério Samora. Na última visita da família, o primo do ator declarou, e passo a citar, o tempo vai passando, mas nós continuamos a acreditar que o Rogério vai voltar para nos dar música e contar histórias como só ele sabe. Esperamos o tempo que for preciso e continuamos a contar contigo, Rogério, porque a esperança é a última a ir embora. A Rogério Samora desejamos rápidas melhoras e que volte em breve para junto de quem o ama. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.